E ao meu lado a jovem Roveli, que vem nessa manhã junto com tanta gente participar da segunda edição da corrida e caminhada da nossa Santa Casa de Bragança Paulista. E vai falar pra gente, percurso normal, como é que você viu o percurso esse ano? Tava bacana, deu pra fazer tranquilo, Roveli? Tava bacana, deu sim pra fazer tranquilo, né, o tempinho contribuiu também, né, a prova muito boa, né, a organização também muito boa, perfeito. Em quanto tempo você concluiu o percurso? 50 minutos, hoje eu fui só na caminhada, hoje eu não corri. Só passeando, curtindo, vendo a movimentação, participando desse grande encontro, né? Isso, vim com as amigas, né, a gente foi conversando, tudo tranquilo. O tempo passa rapidinho, a gente se previne de vários malhos, né, e participa de um evento tão importante como esse, né, Roveli? Isso, nossa, muito importante, né, corrida só vem agregar, né, na nossa saúde, né, e como tem várias corridas ao longo do ano, né, e com a organização que tá muito bom. E você participa de todas? Participo, procuro estar participando de todas, né, principalmente que são aqui em Bragança. E é assim que se vai, juntando os amigos, participando de grandes oportunidades de se prevenir, de cuidar da saúde e do bem-estar. Parabéns pela participação, parabéns pela presença, viu? Obrigada. Robeli, marcando presença, na segunda edição da Corrida e Caminhada, da sua, da minha, da nossa Santa Casa de Bragança Paulista.